TV Itaperuna.net, a sua melhor opção na internet. Boa noite, boa noite a todos os presentes, boa noite aos seus vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos assistem pelas redes sociais. Representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, do Opo Iniciado, Trabalho da Presente, Reunião. Quero chamar aqui o vereador para fazer uma leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Vereador Carlinho Peixeiro. Louvado seja o nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 119, verso 15. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Esta é a palavra da salvação. Queremos aproveitar, né, para parabenizar nosso amigo vereador Graub, que, nesta sexta-feira, sua esposa teve o seu primeiro filho. Então, a gente vai parabenizar aqui o vereador Graub. Porque é muito importante a gente ser pai, é muito importante. Você vai ver que a sua vida vai mudar bastante. Fazer igual o Sinê, né, Sinê? Não vai dormir mais à noite, não vai ter hora certa. Então, mas é muito bom. Parabéns, vereador Graub. Solicita ao segundo secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite. Ata da primeira reunião ordinária do segundo período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperu. Legislatura 2021-2024. Realizada em 2 de agosto de 2023. Aos dois dias do mês de agosto do ano de 2023, às 18 horas e 30 minutos, com a presença dos seguintes vereadores. Paulo César da Silva, digno presidente do legislativo. Carlos Assis Eufrazio, digno vice-presidente. Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, digno primeiro secretário. Cristiane de Oliveira Raposo, digna segunda secretária. Antônio Pedro Rosa, Adenilson da Silva Zacarias, Ademir Cunha Peçanha, Amanda Correia Braga Pacheco, Glauber Pessoa Baços, Jefferson Ferreira, Keila Maria Prudência dos Santos e Sinei dos Santos Menezes. Portanto, 12 vereadores. Realizou-se a primeira reunião da Câmara Municipal de Itaperu. Legislatura 2021-2024. Fica anotada a ausência do vereador Laílton Ponte de Souza, que achava representando este poder legislativo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Registrada a presença do ex-vereador Veranil Lacerda, feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal. O senhor presidente solicitou ao vereador Carlos Assis Eufrazio que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Logo após, o presidente solicitou que todos se manifestassem de pé para a execução do hino nacional brasileiro e do hino do município de Itaperuna, por ser essa a primeira sessão do mês de agosto. Em seguida, o presidente requisitou da segunda secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Logo após, o presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura dos expedientes da sessão que constou do seguinte. Do Executivo Municipal, processo número 333, barra 23, encaminhando o projeto de lei, acompanhado da mensagem número 1923, que cria gratificação de natureza especial para o cargo de motorista que exerça suas funções na atividade de transporte escolar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Processo número 339, barra 23, encaminhando o projeto de lei, acompanhado da mensagem 020, barra 23, que dispõe sobre a retomada do programa incentivo ao refinanciamento e quitação de débitos com o município de Itaperuna. Refis 2023. E dá outras providências. E processo número 340, barra 23, encaminhando o projeto de lei, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Executivo, acompanhado da mensagem número 22, barra 23. objetivando a estruturação de rede de serviços dos SUAS, conforme emenda parlamentar oriunda do Ministério da Cidadania. Do vereador Paulo César da Silva, processo número 350, barra 23, encaminhando o projeto de lei, que denomina Rua Esmael Batista Cardoso, do vereador Demir Cunha-Pessan, em moção de aplauso, número 179, barra 23, encaminhando a moção de aplauso à doutora Elisa Miranda Costa Caralini. Do vereador Carlos Assis Eufrácio, moção de aplauso, número 180, barra 23, encaminhando moção de aplauso ao senhor Hernani da Rocha Ribeiro. Do vereador Sineiro Santos Mines, moção de aplauso, número 181, barra 23, encaminhando moção ao núcleo dos criadores de cavalo, manga larga, machador de Itaperuna. Do vereador Antônio Pedro Rosa, indicação número 182, barra 23, solicitando a Secretaria Planejamento e Execução, Programação e Elaboração de Projetos que contemplem com asfaltamento de diversas ruas do Distrito de Raposo. E moção de aplausos, número 183, barra 23, encaminhando moção ao senhor Francisco José Fonseca, ex-vereador dessa casa. Do Partido Social Democracia Brasileira, PSDB, processo número 337, barra 23, solicitando a sessão do plenário da Câmara para a realização de sua convenção municipal no dia 24 de agosto do corrente ano, das 15h às 18h. Matésia em pauta para discussão na ordem do dia. Logo após, o presidente solicitou o primeiro secretário que verificasse se havia vereador escrito para as breves comunicações. Dela fazendo uso, os vereadores Paulo César da Silva, Antônio Pedro Rosa, Carlos Assis ou Fraza, Denis Cunha Peçanha, Jefferson Ferreira, Denílson da Silva Zacarice, Ney dos Santos Menezes, Keila Maria Prudência dos Santos, Cristiano de Oliveira Raposo e Marcos Alexandre Finamor Rodrigues. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, passou os trabalhos para a ordem do dia. Em segunda discussão, por unanimidade de votos, na forma do artigo 144 do Regimento Interno, o projeto de lei que denomina Rua Vereador, Colbert Garcia, Pinto, a Rua C, Loteamento Residencial Prato. Em primeira discussão, por unanimidade de votos, em observância ao artigo 144 do Regimento Interno, os seguintes projetos de lei. Projeto de lei que denomina Avenida Cristiano, Deslandês e Siqueira, a avenida principal do loteamento é Residencial Pedra Preta. O projeto de lei que denomina Rua Manuel Onofre do Prado, a Rua Projetada 23, do loteamento Residencial Pedra Preta. O projeto de lei que denomina Rua José Ronei Torres Marques, a Rua Projetada 19, do loteamento Residencial Pedra Preta. O projeto de lei que denomina Rua Geraldo da Cruz Ferreira, Rua Projetada 17, do loteamento Residencial Pedra Preta. E projeto de lei que denomina Rua Francisco Gentil, a Rua Projetada 15, do loteamento Residencial Pedra Preta. Em única discussão, por unanimidade de votos, na forma do artigo 154 do Regimento Interno, todas as proposições lidas no expediente, bem como a sessão do plenário da Câmara para o Partido Social Democrata Brasileiro, no dia 24 de agosto do corrente ano, quinta-feira, das 15 às 18 horas. Quanto às mensagens e ao projeto de lei, todos encaminhados para as comissões permanentes para análise. Não havendo mais nada a deliberar, o senhor presidente cerrou a ordem do dia e em ato contínuo concedeu a palavra aos senhores vereadores nas explicações pessoais. Logo após, agradeceu a presença de todos e deu finalizados os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o dia 7 de agosto do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo tratar, eu, Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata tem que ser consertada, vereador Cristiano, porque foi colocado que o projeto de lei número 050-2023, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Ismael Batista Cardoso, é de minha autoria, mas, na verdade, é de autoria do vereador Jefferson Ferreira. Encaminhando o projeto de lei que autoriza o crédito da Associação... Na verdade, do vereador Jefferson Ferreira, processo número 350-23, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Ismael Batista Cardoso. Então, foi consertada pela secretaria, a ata continua em discussão. Em votação, os seus vereadores que aprovam, permanecem com a questão. Aprovado. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente sessão e da reunião e da sessão seguinte. Da reunião seguinte. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a segunda sessão ordinária do dia 7 de agosto de 2023. Expediente, mensagem número 24 de 2023, de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Balancete da Câmara Municipal de Itaperuna, número 8 de 2023, de autoria contabilista. Solicitação faz, número 279 de 2023, de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Balancete do Fundo Especial da Câmara Municipal de Itaperuna, número 8 de 2023, de autoria contabilista. Ordem do dia. Discussão em segunda votação dos projetos de lei e números 268 de 2022, 273 de 2022, 274 de 2022, 276 de 2022, e 278 de 2022, de autoria do vereador Paulo César da Silva. Discussão e primeira votação dos projetos de lei e números 17 de 2023, 279 de 2022, 281 de 2022, 283 de 2022, 285 de 2022, de autoria do vereador Paulo César da Silva. Discussão e primeira votação das mensagens números 15 de 2023, de autoria, Prefeitura Municipal de Itaperuna. Número 18 de 2023, de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. 19 de 2023, de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Número 20 de 2023, de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Número 22 de 2023, de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Número 23 de 2023, de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaperuna, segunda-feira, 7 de agosto de 2023. Pauta para a terceira reunião ordinária do segundo período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 9 de agosto de 2023, no horário regimental. Expediente normal, indicações de diversos vereadores. Matéria em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 7 de agosto de 2023. Solicito, ministro secretário, que verifique se existe vereador inscrito para fazer o uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, o vereador Glauber. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, colegas vereadores, imprensa, público, todos os acompanham também pela rede social, aqui na Câmara Municipal. Bom, presidente, obrigado pelos cumprimentos. Realmente, minha esposa, Sandy Oliveira Campos Bastos, temos nosso primeiro filho, dia 4 de agosto, às 16 horas e 53 minutos, no Hospital São José do Havaí. Com o cumprimento também, agradeço todos os funcionários do hospital, pessoal da área ali, da maternidade, todos os funcionários do hospital, da limpeza, pessoal da cozinha, todo mundo, um carinho muito bacana, acolhedor. E a gente ficou muito feliz, muito feliz com o novo príncipe da casa. Obrigado, presidente. Obrigado para os vereadores também que cumprimentaram. E vamos aos trabalhos. Presidente, essa semana passada, uma pressão muito grande ali, porque o buraco ali na via, em frente ao mercado mineirão, foi aumentando e teve, estava passando naquele momento ali um acidente de uma funcionária ali que trabalha na loja Max, e eu pude socorrer e, por pouco, teve uma tragédia, porque poderia vir uma carreta dessas que tem passado e ter passado por cima da trabalhadora. E, naquele momento ali, eu peguei o celular, fiz um vídeo, uma pressão, cobrando a prefeitura, cobrando o DENIT, para que fosse feito um reparo ali para evitar novos acidentes. E foi feito no dia seguinte, e já na outra, três, quatro dias depois, eu pedi o reparo ali em frente a Coatá, e também foi feito ali, exatamente em frente a Coatá, onde também estava muito perigoso. Hoje, a prefeitura, hoje, junto com o DENIT, começou a fazer aquele trecho. Então, eu agradeço aqui a todas as autoridades que puderam somar conosco nesse pedido e fazer com que aquela via se torne mais segura. E lembrando que é sempre importante, quando a gente toca nesse assunto, a gente tem que procurar alternativas, recursos, financiamento, para tirar esse trânsito pesado, que já matou, e continua, espero que não mate mais, mas, de vez em quando, acontece, acidente terrível, com moto, com carreta, e esse trânsito pesado tem que sair de Itaperua. E um cumprimento aqui também especial, presidente, a Maria Selma, do Casalar, que tem lá uma equipe maravilhosa, e de uma moção de aplausos à equipe técnica, formada pela Maria Selma, Cleofa Gasal, Cíntia, Rafaela, Marcele, as cuidadoras Alcione, Denilza, Daiane, Joelma, Raquel, Camila, Bruna, Luciene, Pâmela, Célia, Elisete, os motoristas Josiel, Marco José, e, por fim, o vigilante Anderson Gomes, pelo excelente serviço prestado na Casa Alarja de Itaperu. Não é uma casa que cuida dos jovens, crianças, e a gente percebe que, com o trabalho da Maria Selma, junto com essas pessoas, tem feito um excelente trabalho, onde a comunidade tem elogiado, e a gente tem que chamar a atenção para casalar, porque não é só uma questão, costumo dizer, não é só uma questão que a Prefeitura tem que cuidar, que a Justiça tem que cuidar, é que a sociedade tem que abraçar, é acolher essas crianças e que estão indeterminados ali, em juízo, que precisam de um acolhimento da sociedade toda. Então, presidente, por enquanto é só, agradeço a todos pelo carinho e tenham todos uma boa noite. Com a palavra, o vereador Lala. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoa que nos honra com a presença, boa noite a todos vocês, boa noite a todos que nos assistem pela rede social, pela FM-73. Senhor presidente, a gente se sente feliz e satisfeito pelas obras começarem na Boa Fortuna e vão fazer o bairro todo a Boa Fortuna, depois vim para o aeroporto e vai, logo em seguida, seguir ali com a ponte também, da ponte vai passar para o bairro Interói. Então, é uma felicidade muito grande para a gente ter esse privilégio de ter conseguido essa obra, que é muita obra, acredito que nunca Itapiruna teve tantas obras igual nós vamos ter, se Deus quiser, nesses dois bairros da nossa cidade. E queria dizer, senhor presidente, que amanhã, inclusive, eu vou estar procurando o prefeito, ou procurando o secretário, porque no telefone eles não estão atendendo. E lá, o compromisso do prefeito é para que olhe a situação do esgoto de cada local que for assaltado. Porque, tendo o calçamento, a firma não é obrigado a mexer na rede fluvial e nem no esgoto. E, na boa fortuna, já tem várias pessoas, várias famílias lá reclamando que vai o asfalto, se não for limpo, a rede fluvial e o esgoto não for arrumado, que vai prejudicar muito aquele bairro, aqueles moradores, que, na hora que subir, porque, realmente, o asfalto vai subir mais um pouco, a rua vai ficar mais alta. E, com isso, estando entupido o esgoto e a rede fluvial não estando limpinha, o que vai acontecer? As águas vão entrar dentro de algumas casas lá, com certeza. Então, amanhã, se Deus quiser, eu vou estar procurando esse pessoal aí, o secretário, o prefeito, para ver o que eles vão fazer. Porque o prefeito, inclusive, esteve lá um pouquinho lá e saiu, foi embora, mas não falou nada com os moradores. Os moradores estão tentando falar com a secretaria, com tudo, e não conseguem. E o certo disso aí é agora estar lá, colado um secretário lá ou alguém do prefeito, falando com os responsáveis da obra e arrumando o que tem de arrumar, que é a obrigação da prefeitura. A prefeitura não vai gastar nada com essa obra, a não ser arrumar o esgoto, a rede de esgoto, que ela mesmo tem compromisso, e a rede fluvial. Então, é uma coisa muito fácil para a prefeitura. tem que dar assistência à firma. A gente vai lá e até hoje não foram. E eu liguei, tentei falar, os moradores tentaram falar também com o secretário de obra, não conseguiu. E não pode. Tem rua lá que os moradores estão querendo brecar a obra, parar, e não fazer a obra de asfalto devido à situação que se encontra de rede de esgoto entupido e tudo entupido. E nós temos aí, igual eu acabo de falar sempre, que até afirma que ganha oitocentos tantos mil reais por mês que não olha essas redes lá. Entendeu? Então, nós temos que ver isso aí. Mas tudo bem, amanhã eu vou estar com o povo pessoal lá do bairro e nós vamos procurar o prefeito ver o que resolve. Só isso por enquanto, senhor presidente. eu quero mais uma vez aqui deixar vossas excelências informado. O MP, ele tirou aquele outro ofício que tinha feito para que a gente não lesse o artigo 101 e 104, e refez o artigo, e eu vou ler aqui para vocês o pedido. 25 de julho de 2023, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Subprocuradoria Geral de Justiça e Assuntos Cíveis Institucionais, Assessoria de Atribuições Originárias Civil e Institucional. Rio de Janeiro, 25 de julho de 2023. Senhor presidente, honrado em cumprimentar o senhor do presente para solicitar o atendimento ao dispositivo item 3 da portaria em anexo no prazo de 30 dias. O procedimento tem por objetivo apuração de eventual inconstitucionalidade do artigo 104 do Regimento Interno da Câmara Municipal da Peruna, resolução 419 de 25 de junho de 1991. Sem mais, valho-me do ensejo para renovar protestos de estima e consideração. Marlon Obis Cordovil, Subprocurador-Geral da Justiça de Assuntos Civis e Institucionais. Excelente senhor Paulo César da Silva, presidente da Câmara Municipal de Itapirão. Então, vou ler aqui em emenda que ele fez o pedido. No anterior, ele pediu o artigo 101 e 104, que o 101 falava em nome de Deus, é esse início aqui que a gente fala, representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, dopo iniciar o trabalho da presente reunião. Ele tinha questionado esse artigo 101. Só que agora a gente fez as defesas aqui, os vereadores falaram, todo mundo afavorável, conversamos com o bispo de Ocesano, com alguns padres, pastores, e que são totalmente contra, como todos os vereadores dessa casa é contra, mudar, só que agora ele fez mais um ofício e deu prazo de 30 dias. Emenda, análise de constitucionalidade do artigo 104 do regimento interno da Câmara Municipal Itaperuna. Resolução 419 de 25 de junho de 1991. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Civis Institucionais Signatário, considerando que a fiscalização da compatibilidade de leis municipais e estaduais com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e a Constituição Federal do Brasil de 1988 enfeixe-se nas funções constitucionais do Ministério Público na qualidade defensor da ordem jurídica e do regimento democrático como preceitua o artigo 127 capto da Constituição Federal do Brasil de 1988, considerando que compete aos Estados a organização da Justiça cabendo-lhe a instituição de representação por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual na forma prevista no artigo 125 parágrafo 2 da Constituição Republicana de 1988 considerando que o Procurador Geral de Justiça autoridade máxima do Ministério Público Estadual é legitimado extraordinário para a propositura de representação por inconstitucionalidade a teor que dispõe o artigo 162 capto da Constituição do Estado do Rio de Janeiro considerando que a lei nacional do 8.625 de 93 estabelece em seu artigo 29 inciso 1 que além das atribuições previstas na Constituição da República e estadual na lei orgânica e em outras leis compete o Procurador Geral representar os tribunais locais por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais municipais em face da Constituição Estadual considerando que a lei complementar estadual 106 2003 a lei orgânica do Ministério do Público do Estado do Rio de Janeiro prevê em seu artigo 39 inciso 1 a legitimidade do Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para a propositura de representação por inconstitucionalidade perante o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado com o objetivo de sanar visto de inconstitucionalidade por ação ou missão considerando que o artigo 104 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaperuna determina que o Presidente da Câmara declarando aberto a sessão legislativa convide um vereador a sua escolha para a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada considerando que o dispositivo mencionado destaca e privilegia as religiões cristã que tem a Bíblia Sagrada como livre de adoração e pode ensejar a situação de discriminação religiosa criando possíveis constrangimentos a um vereador que convidado pelo presidente opte por se negar a realizar a leitura do versículo da Bíblia considerando que o artigo dezenove inciso primeiro da Constituição da República dispõe que é vedada a união aos Estados ao Distrito Federal aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvencioná-los embaraçá-los o funcionamento ou manter com eles os seus representantes de relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público considerando que o princípio da laicidade do Estado importa na completa imparcialidade dos poderes públicos diante de religiões seitas e crenças o Estado não deve tomar posicionamento que favoreçam ou prejudiquem as diferenças diferentes igrejas ou religiões existentes no país deve portanto permanecer totalmente neutro sem qualquer discriminação entre as diversas religiões seja para beneficiá-las ou prejudicá-las considerando que não cabe ao poder legislativo municipal criar preferência por qualquer religião e que a obrigação da leitura de um versículo da Bíblia antes do início dos trabalhos cria preferência aos seguidores dos princípios cristãos em detrimento de outras religiões como as de matriz africana judaica muçulmana e também daquelas que não possuem qualquer filiação religiosa contrariando a laicidade do Estado brasileiro norma de observância obrigatória entre todos os entes federativos considerando que a liberdade de religião engroba inclusive o direito de não seguir nenhuma religião o que impede o legislativo de impor a leitura de versículo da Bíblia Sagrada nas atividades da Câmara Municipal considerando que o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro possui entendimento consolidado no sentido de que a não observância do princípio da laicidade e a necessidade de separação dos poderes político-administrativo da fé religiosa representam ofensa à igualdade de credo e à impessoalidade dos órgãos públicos ocasionando inconstitucionalidade formal por violação dos artigos 112 parágrafo 1º inciso 2º na linha D e 74 da Carta Estadual e material em face da não observância ao princípio da laicidade estatal consagrado no artigo 71 inciso 1º daquele de Proma considerando que o artigo 104 do regimento interno da Câmara Municipal da Peruna não se alinha aos princípios da igualdade e interesse público estabelecido no artigo 9º parágrafo 1º e nos artigos 71 da Constituição do Estado resolve nos termos da resolução CNPM número 174 de 4 de julho de 2017 instaurar o presidente procedimento administrativo por intermédio de portaria determinando se inicialmente seja adotada a seguinte providência autui registro do sistema CI oficia o selentismo senhor presidente da Câmara Municipal da Peruna solicitando informação sobre as inconstitucionalidades aventadas em relação ao artigo 104 do regimento interno da Câmara Municipal da Peruna o interesse da Câmara Municipal no exercício de controle político de constitucionalidade revogar ou alterar a redação do artigo 104 do regimento interno da Câmara Municipal da Peruna de forma sanar os vícios constitucionais apontados demais esclarecimento pertinente ao caso cumprida essas determinações ao cautelio o serviço de assessoria de atribuição originária civil institucional por 90 dias exaurido o prazo a ápice nova vista aos excedentes da assessoria de atribuição originária civil institucional Rio de Janeiro 24 de julho 2023 Marlon Obert Cordovil subprocurador-geral de assuntos institucionais então mais uma vez o Ministério Público na primeira vez pediu o artigo 101 que aí agora ele já desistiu desse artigo e agora está o artigo 104 e nessa fala aqui que a gente que a presidência obriga o vereador a ler o versículo da Bíblia Sagrada já tem uma não tem uma verdade porque isso aqui todos aqui pode é perguntado e o vereador ler se quiser então não tem essa obrigação de o vereador ler o versículo quando o presidente chama com a vida então se a pessoa não quiser ler ele não lê e se tiver outra coisa a gente hoje tem 13 cristãos mas se vier um dia ganhar um outro vereador que seja de outra religião se ele quiser fazer a leitura de um livro sagrado daquela religião está à disposição então nós não temos obrigação cristã aqui é porque na verdade os vereadores são todos cristãos e ler a Bíblia normalmente então a gente vai tomar as decisões e os vereadores que quiserem de novo fazer alguma conversar ou ver o que a gente pode tomar decisão juntamente com todas as pessoas interessadas então fica aqui informado os seus vereadores esse pedido passa o trabalho para explicações passa o trabalho para a ordem do dia processo legislativo 03-51-2023 mensagem número 023-2023 projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação e revisão do ordenamento estrutural dos cargos em comissão e função comissionada na administração pública municipal com sua reorganização estruturação e outras providências as comissões esse processo é um processo que o Ministério ele está atualizando uma lei que foi dada como inconstitucional uma lei criada no outro governo passado e que tem-se um prazo meio exígmo porque a gente já fez um acordo com o Ministério Público e essa lei ainda estava sendo discutida e tinha alguns recursos e semana passada ou há 15 dias atrás acabou todos os recursos acabou de considerar como inconstitucional aquela lei que está sendo usada pelos cargos então a decisão aqui quando chegou na semana passada na quinta-feira a gente deu uma cópia para cada vereador adiantando assim que quando começar a votar não possa dar a vista porque todos os vereadores a partir de quinta-feira passada tem toda a matéria e tudo que podia ser estudado ou lido teve o tempo suficiente está as comissões para dar os pareceres processo legislativo 03-52-2023 balancete da Câmara Municipal da Peruna requerente contabilista encaminha balancete de receita e despesa da Câmara Municipal relativo ao mês de julho de 2023 acompanhado dos extrato bancário e conciliação bancária as comissões processo legislativo 03-53-2023 balancete do fundo especial da Câmara Municipal da Peruna requerente contabilista 04-08-2023 encaminha os balancetes de contabilidade de julho de 2023 do fundo especial da Câmara Municipal às comissões se tratando de proposição de minha autoria convido o vereador Carlin Peixeiro vice-presidente para assumir aqui a mesa processo legislativo número 366-2022 projeto de lei autor vereador Paulo César da Silva relatório às comissões de justiça e redação final obras e serviços públicos em reunião conjunta na sala das comissões nesta data enfocando os aspectos condicional que norteiam a presente matéria objeto de projeto de lei que denomina rua José Ronei Torres Marques a rua projetada 19 do loteamento residencial pedra preta após informações de prestada pelo município de Itaperuna através da Secretaria Municipal de Gabinete com todas as leis que não consta nome oficial para a rua solicitada o parecer do procurador-geral que aponta pela legalidade estas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei sala das sessões em 28 de junho de 2003 relator Ademir Cunha Peçanha pelas conclusões Carlos Assis Ofrazo Glaube Pessoa Basta Jefferson Ferreira Keila Maria Prudência dos Santos a matéria está em discussão em votação aqueles que concordam permanecem como estão aprovado em segunda discussão processo legislativo número 365 barra 2022 projeto de lei autor vereador Paulo César da Silva relatório as comissões de justiça e redação final e obras e serviços público em reunião conjunta na sala das comissões nesta data enfocando os aspectos condicional que norteiam a presente matéria objeto de projeto de lei que denomina rua Manuel Onofre do Prado a rua projetada 23 do loteamento residencial pedra preta após informação de prestada pelo município de Itaperuna através da secretaria municipal de gabinete com todas as leis que não consta nome oficial para a rua solicitada o parecer do procurador geral que aponta pela legalidade desta comissão opina pela aprovação deste presente projeto de lei sala das sessões 28 de junho de 2023 relatou Ademir Cunha Peçanha pelas conclusões Carlos Assis Eufrasio Glaube Pessoa Basto Jefferson Ferreira Keila Maria Prudêncio a matéria está em discussão em votação aqueles que concordam permanecem como estão aprovados segundo a discussão processo legislativo número 357 barra 2022 projeto de lei autor vereador Paulo César da Silva relatório as comissões de justiça e redação final e obras e serviços públicos em reunião conjunta na sala das comissões nesta data enfocando o aspecto constitucional que norteiam a presente matéria objeto de projeto de lei e denomina Avenida Cristiano Deslandês Cirqueiras Deslandes Cirqueiras Avenida principal do loteamento residencial Pedra Preta após informação de prestada pelo município de Itaperuna através da Secretaria Municipal de Gabinete com todas as leis que não consta nome oficial para a rua solicitada o parecer do Procurador-Geral que aponta pela legalidade esta comissão opina pela aprovação do presente projeto de lei sala das sessões 28 de junho de 2023 relator Ademir Cunha Peçanha pelas conclusões Carlos Assis Elfrazo Glauber Pessoa Basto Jefferson Ferreira Keila Maria Prudente dos Santos a matéria está em discussão em votação aqueles que concordam permanecem como estão aprovado em segunda discussão Processo Legislativo número 375 barra 2022 projeto de lei autor vereador Paulo César da Silva relatório as comissões de justiça e redação final e obras de serviço público em reunião conjunta na sala das comissões nesta data enfocando os aspectos constitucional que norteiam o presente matéria do objeto projeto de lei que denomina rua Francisco Gentil a rua projetada 15 no loteamento residencial Pedra Preta após informação de prestada pelo município de Itaperuna através da Secretaria Municipal de Gabinete com todas as leis que não consta nome oficial para a rua solicitada o parecer do Procurador-Geral que aponta pela legalidade esta comissão opina pela aprovação do presente projeto de lei sala das sessões 28 de junho de 2023 relator Ademir Cunha Peçanha pelas conclusões Carlos Assis Alfrazo Glaube Pessoa Basto Jefferson Ferreira Keila Maria Prudente dos Santos a matéria está em discussão em votação aqueles que concordam a permanência como estão aprovados segundo a discussão Processo Legislativo número 369 barra 2022 Projeto de Lei Autor Vereador Paulo César da Silva Relatório As Comissões de Justiça e Redação Final e Obras de Serviço Público em reunião conjunta na sala das comissões nesta data enfocando os aspectos constitucional que norteiam a presente matéria objeto de projeto de lei que denomina a rua Geraldo da Cruz Ferreira a rua projetada 17 do loteamento residencial Pedra Preta após informação de prestada pelo município de Itaperuna através da Secretaria Municipal de Gabinete com todas as leis que não consta nome oficial para a rua solicitada O parecer do Procurador Geral que aponta pela legalidade estas comissões opina pela aprovação do presente projeto de lei Sala das Sessões 28 de junho de 2003 Relator Ademir Cunha Peçanha Pelas conclusões Carlos Assis Eufrase Glaube Pessoa Basto Jefferson Ferreira Keila Maria Prudente dos Santos A matéria está em discussão em votação Aqueles que concordam permanecem como estão aprovado em segunda discussão Convido novamente o presidente para assumir o seu lugar Processo Legislativo no 02-83-2023 Projeto de Lei Executivo Municipal As Comissões de Justiça e Redação Final Educação Cultura Saúde e Assistência Social Reunião Conjunto As Comissões Nessa data Enfocando As PEC Constitucionais que norteia presente matéria objeto projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que encaminha junto da mensagem 017-2023 que ratifica o contrato de consórcio público e seus aditivos bem como autoriza os municípios de São Fidelis Itaucara integraram o consórcio público multifinalitário do Noroeste Cospinó após parecer do Procurador-Geral da Câmara Municipal de Itaperuna a que aponta pela legalidade essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei Sala das Sessões 10 de julho de 2023 Vereador Demir Cunha Pessoa e Relator pelas conclusões Carlos Assis Alfrácio Adenilson da Silva Zacaria Jefferson Ferreira está em discussão sua palavra tudo bem vista de 24 horas processo legislativo 333-2023 projeto de lei executivo municipal as comissões de justiça redação final finanças orçamento de educação cultura saúde assistência social em união conjunto na sala das comissões nessa data enfocando os aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria objeto projeto de lei de autoria do executivo municipal encaminha projeto de lei acompanhado do processo administrativo PMI 5177-2023 que cria gratificações de natureza especial para o cargo de motorista e exerce suas funções na atividade de transporte escolar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação SEMED e da Outros Providências após parecer do Procurador-Geral da Câmara Municipal que aponta pela legalidade as comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei sala das sessões 7 de agosto de 2023 Ademir Cunha Pessan relatou pelas conclusões Carlos Alcísio Zelfraz vereador Adenilson da Silva Zacari vereador Jefferson Ferreira está em discussão a palavra vereador Sinei essa matéria senhor vereador eu achei muito interessante porque quando um secretário na competência do Oliver cria uma lei cria uma matéria manda para o sacado onde vai valorizar o profissional principalmente o motorista que põe a sua vida e vida de várias pessoas em risco e ainda vai receber essa gratificação muito merecida pode contar com o meu voto meu voto é a favor continue discussão em votação seus vereadores que a própria manda-se comissão aprovado em primeira discussão processo legislativo 03-12-2023 projeto de lei executivo municipal as comissões de justiça e redação final finanças e orçamento educação cultura saúde assistência social em reunião conjunto na sala das comissões nessa data enfocando os aspectos constitucionais que norteia presente matéria objeto projeto de lei e autoria do executivo municipal que encaminha projeto de lei acompanhado do processo administrativo PMI 95-33-2023 que estabelece e disciplina na forma do artigo 114 da lei municipal 83-1976 gratificação por participação em órgão de deliberação coletiva temporário permanente e da outras providências após parecer do procurador-geral da câmara dessa casa de leis que aponta pela legalidade as comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei sala das comissões 7 de agosto 2023 vereador Ademir Cunha pensam em relator pelas conclusões Carlos Assis Eufrácio vereador Denílson da Silva Zacari e Jeff Serreira está em discussão em votação se os vereadores que aprovam permanecem como estão aprovado em primeira discussão Projeto de lei 03-40-2023 Projeto de lei Executivo Municipal relatório às comissões de justiça e redação final finança e orçamento e da educação cultura saúde e assistência social em reunião conjunto da sala das comissões nessa data enfocando aspectos constitucionais que norteio a presente matéria objeto Projeto de lei Autoria do Executivo Municipal que encaminha Projeto de lei que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Executivo acompanhado do processo administrativo 10.402-2023 objetivando a estruturação da rede de serviço dos SUAS conforme emenda parlamentar número 2023 394-2000 005 oriundo do Ministério da Cidadania após parecer do Procurador-Geral da Câmara dessa Casa de Leis que aponta pela legalidade essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei sala sessões 7 de agosto 2023 vereador Carlos Assis Elfraz relator pelas conclusões Ademir Cunha Peçanha vereador Denilson da Silva Zacaria e vereador Jefferson Ferreira está em discussão em votação seus vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira discussão processo legislativo 03-39-2023 projeto de lei executivo municipal relatórias comissões de justiça redação final orçamento e da educação cultura saúde assistência social reunião conjunto nas salas comissões nessa data enfocando as peças constitucionais que nos tem presente matéria projeto de lei de autoria do executivo municipal que encaminha projeto de lei acompanhado do processo administrativo PMI 10.629-2023 e dispõe sobre a retomada do programa de incentivo ao refinanciamento e quitação de débitos com o município de Itaperuna refiz 2023 e da outras providências após parecer procurador-geral da câmara que aponta pela legalidade as comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei salva da sessão em 7 de agosto 2023 vereador Carlos Assis Elfraz relatou pelas conclusões em 7 de agosto 2023 Ademir Cunha Peçanha vereador Denilson da Silva Zacaria e vereador Gesso Ferreira está em discussão em votação seus vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovada em primeira discussão Processo Legislativo 02-39-2023 Projeto de lei Autor Executivo Municipal Relatórias Comissões de Justiça e Redação Final Comissão de Finanças e Orçamento Comissão de Obras e Serviços Públicos em reunião conjunto na sala de comissões nessa data enfocando as peças constitucionais que norteia presente matéria objeto de autoria do Executivo Municipal que encaminha pela mensagem 014-2023 Projeto de lei acompanhado do processo administrativo PMI 6936-2023 que institui as cores oficiais do município de Itaperuma e dispõe sobre a utilização de símbolos municipais identificações de bens públicos e ações do governo municipal e da outras providências após aparecer da Procuradoria-Geral da Câmara de Vereadores que aponta pela legalidade as comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei sala das sessões 14 de junho 2023 vereador Jeff Ferreira relatou pelas conclusões em 14 de junho 2023 vereador Carlos Assis Elfrase vereador quero convidar de novo o vereador Carlin Peixeira para assumir a presidência processo legislativo número 270 barra 2023 projeto de lei autor vereador Paulo César da Silva relatório as comissões de justiça e redação final e obras e serviços públicos e reunião conjunta na sala das comissões nesta data enfocando o aspecto constitucional que norteia a presente matéria objeto de projeto de lei que altera a redação do artigo primeiro da deliberação de 17 do 10 do 3 de outubro de 1969 após informação emprestada pelo município de Itaperuna através da Secretaria Municipal de Gabinete com todas as leis que não consta nome oficial para a rua solicitado parecer do procurador geral que aponta pela legalidade estas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei a sala das sessões 28 de junho de 2023 relatou Ademir Cunha Peçanha pelas conclusões Carlos Assis Elfrazo Glaube Pessoa Basto Jefferson Ferreira Quila Maria Prodesto dos Santos a matéria está em discussão em votação aqueles que concordam permanecem como estão aprovada em primeira discussão processo legislativo número 376 barra 2022 projeto de lei autor vereador Paulo César da Silva relatório as comissões de justiça e redação final e obras e serviços público em reunião conjunta na sala das comissões nesta data enfocando o aspecto constitucional que norteia a presente matéria de objeto de projeto de lei que denomina rua Aparecida Damião Gentil a rua projetada 12 do loteamento residencial Pedra Preta após informação emprestada pelo município de Itaperuna através da Secretaria Municipal de Gabinete com todas as leis que não consta nome oficial para a rua solicitada o parecer do procurador-geral que aponta pela legalidade estas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei sala das sessões 28 de junho de 2003 relatou Ademir Cunha Peçanha pelas conclusões Carlos Assis Elfrácio Glaube Pessoa Bastos Jefferson Ferreira Keila Maria Prudência dos Santos a matéria está em discussão em votação aqueles que concordam permanecem como estão aprovado em primeira discussão processo legislativo número 378 barra 2022 projeto de lei autor vereador Paulo César da Silva relatório as comissões de justiça e redação final e obra de serviços público em reunião conjunta na sala das comissões nesta data enfocando o aspecto constitucional que norteia a presente matéria de objeto de projeto de lei que denomina rua Clínio Rodrigues Rocha a rua projetada 8 do loteamento residencial Pedra Preta após informação de prestada pelo município de Itaperuna através da Secretaria Municipal de Gabinete conturas as leis que não constam nome oficial para a rua solicitada o parecer do Procurador-Geral que aponta pela legalidade estas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei sala das sessões 28 de junho de 2023 relator Ademir Cunha Peçanha pelas conclusões Carlos Assis Eufrácio Glaube Pessoa Bastos Jefferson Ferreira Keila Maria Prudente dos Santos a matéria está em discussão em votação aqueles que concordam permaneçam como estão aprovados em primeira discussão processo legislativo número 380 barra 2022 projeto de lei autor vereador Paulo César da Silva relatório as comissões de justiça e redação final e obras e serviços público em reunião conjunta na sala das comissões nesta data enfocando os aspectos constitucional que norteia a presente matéria objeto de projeto de lei e denomina rua Antônia Maria Gouveia Fernandes Rodrigues a rua projetada projetada 5 do loteamento residencial Pedra Preta após informação de prestada pelo município de Itaperuna através da Secretaria Municipal de Gabinete com todas as leis que não consta nome oficial para a rua solicitada o parecer do procurador geral que aponta pela legalidade essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei sala das sessões 28 de junho de 2003 relator Ademir Cunha Pessanha pelas conclusões Carlos Assis Eufrase Glaube Pessoa Bastos Jefferson Ferreira Keila Maria Prudente dos Santos a matéria está em discussão em votação aqueles que concordam permanecem como estão aprovado em primeira discussão processo legislativo número 382 barra 2022 projeto de lei autor vereador Paulo César da Silva relatório as comissões de justiça e redação final e obras e serviços públicos em reunião conjunta na sala das comissões nesta data enfocando o aspecto constitucional que norteiam a presente matéria objeto de projeto de lei que denomina a rua Jandir Buide Souza Buide Souza rua projetada 16 loteamento residencial Pedra Preta após informação de prestada pelo município de Itaperuna através da Secretaria Municipal de Gabinete com todas as leis e não consta nome oficial para a rua solicitada o parecer do procurador geral que aponta pela legalidade estas comissões opina pela aprovação desse presente projeto de lei sala das sessões 28 de junho de 2003 relator Ademir Cunha Peçanha pelas conclusões Carlos Assis e Alfrácio Glau e Pessoa Bastos Jefferson Ferreira Keila Maria Providente dos Santos a matéria está em discussão em votação aqueles que concordam permanecem como estão aprovado em primeira discussão solicito novamente ao presidente que assume o seu lugar processo legislativo 03-54-2023 data 4 de 8 de 2023 requerente Prefeitura Municipal de Itaperuna Oficio 175-2023 solicita a gentileza de devolver pedir na devolução a este poder executivo do projeto de lei que autoriza o poder executivo municipal a otorgar a iniciativa privada através de processo licitatório a prestação do serviço público de água e esgoto no município de Itaperuna e da outra providência que se encontra em trâmite nessa casa legislativa enviado pela mensagem 015-2023 015-2023 A matéria está em discussão com a palavra o vereador Sinei Foi reparado senhor presidente a maior covardia que seria feita nesse ano nessa década não sei com a população Itaperuna que era a venda a liberação para privatização vender a CEDAI graças a Deus vem o conjunto de todos nós vereadores que brigamos lutamos conversamos com o prefeito ouvimos os funcionários da empresa e vimos que o melhor a melhor estação de tratamento que existe ainda no estado do Rio é Itaperuna nós temos que valorizar nossos servidores da CEDAI cobrar sim melhor atendimento mais investimento então parabéns eu voto a favor de devolver com a palavra o vereador Demir Peçanha senhor presidente mesa diretora vereadores pessoas nos honros a presença funcionários da casa senhor presidente eu quero agradecer ao prefeito porque não tivemos reunião com ele e retirar essa matéria eu mesmo ia ter uma dificuldade muito grande de votar nessa matéria fiquei em 93 eu era vereador aqui e fiz um projeto de lei isentando os distritos todos e não pagavam porque o distrito era pequeno eu hoje sei que o distrito cresceu muito mas se eu fiz uma lei para não votar porque o pessoal dizia que é sacrificado o jefinho que tem um distrito os orelhos e o aré esse marquinho e tiro a pessoa para vir aqui no posto de saúde marcar uma ficha o ônibus achei que não tem mais ficha aí no médico é difícil vem num carro tudo é caro então na época eu fiz isenção e o Claudão eu fizemos aqui votamos e o Claudão foi lá e sancionou a lei e eu acho que o distrito tem que continuar sem pagar água porque o distrito é muito sacrificado tudo é difícil no distrito então eu parabéns ministro do prefeito e voto a favor para devolver continua discussão vereador Carlin Peixeira presidente boa noite quero parabenizar o prefeito que em várias discussões como nosso amigo Sine falou alguns funcionários da cidade nos procuraram tivemos várias reuniões nela lá vários vereadores juntos eu quero parabenizar o prefeito por ter pedido a devolução dessa matéria ouvindo todos os vereadores todos os vereadores se empenharam todos os 13 vereadores não podemos deixar de falar nome de nenhum porque foi muito importante a retirada dessa matéria o presidente tivemos muita cidade onde foi privatizada e teve vários problemas igual o Rio de Janeiro Miracema que a água está de péssima qualidade como o Sinei falou a cidade ainda presta um serviço de excelência né esse dia mesmo vi um vídeo ali de Miracema do jeito que a água saiu do Rio passou lá no cano lá o rapaz molhando a rua então o prefeito ouviu essa câmara municipal ouviu o pedido nosso que realmente quem ia sofrer ia ser os munícipes né porque ia sofrer no bolso tem lugar que a água foi para 100% e aqui a água é nossa e como o Ademir também falou distrito como é que o Camara vai usar água de raposo se não tem rio lá vai ter que pegar água mineral e vender para as pessoas ali então foi para o Ziv aí essa retirada da matéria retiro a Aré parabéns Ademir Jeffim que lutaram também aqui vereador Lala Cristiano todos os vereadores aqui que conversamos com o prefeito o prefeito voltou atrás pediu a devolução da matéria parabéns quem ganha Itaperuna junto com essa câmara municipal que trabalhou que desempenhou e a vitória é de todos com a palavra vereador Zoreia boa noite presidente boa noite amigos vereadores como o vereador Carlinho agora junto com os outros vereadores também estão agradecendo ao prefeito pela retirada dessa matéria eu também não sou diferente quero também agradecer ao prefeito e parabenizar a ele por retirar essa matéria e como o nosso vereador Carlinho Peixeiro falou dos 13 vereadores foram unânimes contra a privatização da CEDAI no nosso município e eu falei com algumas pessoas lá dentro do nosso distrito que eles colocaram votaram em mim para poder fazer o bem para eles então de forma alguma o meu voto seria positivo para a privatização da CEDAI então eu voto contra sou contra tivemos aí como o Carlinho o vereador Carlinho falou foram várias reuniões que a gente fez e sempre a gente batendo na tecla lá com o Garcia com o secretário Marcelo Garcia várias pessoas que nós fizemos reuniões e todas elas nós somos contra a privatização da CEDAI porque nós não podemos fazer algo de ruim para a população que nos colocou aqui para poder fazer o bem para eles agradeço então assim presidente pela minha fala a palavra vera do Zacarias boa noite a todos boa noite a mesa boa noite a quem nos assiste nos acompanha boa noite a você aqui nesta câmara de vereadores e faço uso presidente dessa fala considerando a importância da matéria considerando o posicionamento desta câmara há de se ver que a longo tempo essa matéria ela vem nos incomodando e a devolução da mesma nos traz um refrigério porque toda a população vinha realmente nos abordando com a então possibilidade de privatizar colhemos informações inclusive dos municípios vizinhos de como o fato ocorrido nos mesmos estaria então enfim levando conforto ou não para essas mesmas municipalidades enfim creio sim e assino estive coletivamente na reunião reunião produtiva com o prefeito Alfredão que sensibiliza entendendo o clamor do povo quero dizer a CEDAI que também sou o contrário a esta privatização eu Adenilson Zacarias que conheço de perto o que significa pagar seus impostos que conheço de perto a falta de água também e aí CEDAI eu quero água no morro eu quero água no morro é preciso que o meu vizinho não tenha que levantar as três horas da manhã para encher lá os seus reservatórios estamos aqui unidos de maneira coletiva o prefeito parabéns Alfredão parabéns prefeito município municipalidade por devolver a matéria estou de acordo enquanto cidadão quero dignidade para o meu povo contudo CEDAI é preciso comunicação quando se abre um buraco na rua por uma situação em que um cano qualquer está a mercer está quebrado então a gente precisa disso dessa efetivação comunica a secretaria de obras para que feche imediatamente o local aberto ponto é preciso que o meu vizinho que mora na parte alta presidente que ele não tenha que levantar as três da manhã é necessário que o homem assalariado não continue pagando os caminhões picas por hora é só obrigado com a palavra o vereador Jefinho de boa aventura boa noite presidente colegas vereadores todos que nos assistem pelas redes sociais e todos aqui presentes com certeza todos aqui desde o primeiro momento que começou a veicular essa informação de privatização da cidade todos todos nós tivemos fomos resistentes à ideia infelizmente algumas cidades vizinhas já tiveram a privatização da CEDAI a CEDAI é uma instituição de economia mista então o estado governador do estado já veio privatizando juntamente com o executivo municipal várias cidades vizinhas já sofrem com o aumento então a gente já estava vendo e graças a Deus a todos aqui presentes a todos os vereadores a resistência que tivemos juntamente com o nosso prefeito parabenizar a iniciativa também a concordância do poder executivo com essa casa então quero parabenizar a todos o executivo e a gente aqui e dizer que a CEDAI também precisa de alguns pontos como o Zacaria tocou melhorar melhorar então a gente está aqui para apoiar esse ato aí ante a privatização mas em comum acordo também que se tenha um melhor atendimento pontuais digamos assim contudo a CEDAI é realmente uma empresa de excelência principalmente na nossa região uma empresa que vem primando pela qualidade do fornecimento e qualidade da água e em questão ao distrito a gente não tem a contemplação da CEDAI nunca teve então a CEDAI nunca atuou no distrito então a água é fornecida pelo quero frisar esse detalhe a água é fornecida pelo município pelo município pelo nosso executivo então não há de se falar de CEDAI e distrito são são duas vertentes uma é a CEDAI uma empresa uma economia mista uma empresa estadual e nos distritos assim como Venanço Raposo Retiro e Boaventura Aré são fornecidas gratuitamente sempre foi não é da agora sempre foi fornecida gratuitamente como Demi aqui enfatizou a época dele foi criada a lei e o distrito nunca foi cobrado não seria agora que a gente nós vereadores iríamos como foi veiculado que iríamos apoiar este ato de cobrança na água nos distritos boa noite fiquem com Deus uma palavra do vereador Marquis de Retiro presidente boa noite boa noite todos os vereadores todos que estão aqui presentes também nos assistindo é é o que todos os vereadores já comentou aqui já passou em comum acordo de todos desta casa e ouvindo toda a população de Itaperuna todas as instituições a própria CEDAI e também observando a privatização de várias cidades vizinhas e os pontos negativos após esta privatização levamos até o prefeito ao executivo em diversas reuniões o pedido para retirada desta matéria e agradeço ao Alfredo todos os seus secretários por ter ouvido esta casa ouvido também toda a população e vamos torcer agora aí para a CEDAI agora já foi informado em várias reuniões que a CEDAI está para trazer mais ou menos mais de 150 milhões em investimentos aqui no nosso município e como o Zacarias falou em diversas partes da cidade a carência e a falta da água é muito grande então vamos torcer também para a CEDAI ter essas melhorias ter as cobranças justas mas também entregar de fato a água em toda a cidade em todos os cantinhos do município principalmente na parte alta e eu morador também de um distrito como a Demi já falou Zoreia o Jefinho os distritos não são contemplados com a água da CEDAI mas sim do município e a princípio também se por acaso tivesse a privatização o distrito sofreria com essas taxas com essas cobranças e eu também sou totalmente contra e a gente torce para que também o município possa entregar aos nossos distritos melhorias nesta água mas os distritos sofrem em todas as formas principalmente os distritos de afim mais distante para diversas situações não seria justo a gente cobrar dos moradores agora também a água já pagam passagem cara tem dificuldade de marcações de consultas entre outras situações que a gente observa o executivo tentando fazer melhorias em vários setores não seria justo a gente votar aqui e fazer famílias que tem a carência de várias situações nos distritos fazer também chegar até a família assalariada mais uma cobrança mais uma taxa também era contra essa situação e que bom que o Alfredo está pedindo a devolução dessa matéria e o meu voto é favorável para a devolução obrigado a todos uma palavra vereadora Cristiane boa noite a todos não poderia deixar de vir aqui à tribuna para dizer da minha colaboração também junto a todos os meus amigos em relação a essa matéria o trabalho aqui foi em conjunto e a gente várias vezes participou de reunião ouviu sobre sobre o assunto escutou moradores escutou funcionários da CEDAI e que bom que o prefeito ouviu mais uma vez a nossa a nossa voz que é a voz do povo e também quero fazer um pedido também à população a gente sabe que que alguns lugares a água não é cobrada mas às vezes desperdiçam a água eu tive um problema seríssimo numa das ruas do Bedim porque a Secretaria de Obras ia fazer o asfalto e não podia porque tinha uma água toda noite derramando e molhando a rua então assim isso é ruim para todo mundo porque todo mundo paga por esse prejuízo então eu acho que cada um tem que pensar no próximo se todo mundo se cada um pensasse um pouquinho no outro a gente viveria muito melhor então se não paga a água mas não desperdiça eu espero que a 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 invista sim né em melhorias para para toda a população para que isso não aconteça não é justo que eu pague a água e que tenha outra pessoa que não pague e que ainda desperdiça então que que e que a cedai faça né melhorias para a gente receber aí um produto melhor né eu pago uma conta altíssima já fui lá várias vezes mas também é falo do serviço que é prestado porque todas as vezes que eu liguei para o presidente da cedai falei com ele uma demanda de imediato foi solucionada todas todas as reclamações que eu recebi de moradores estamos aqui até com com uma uma querida aqui na nossa na nossa casa é que me passou um problema ele foi ao local no dia não não conseguiu estar com com a senhora no local mas ele no outro dia ele estava lá me ligou que chame estou no local não estou encontrando o número eu falei procura é assim tentei explicar então assim essa esse retorno eu sempre tive da cedai toda vez que passei para ele uma demanda todas as demandas foram foram sanadas então porque é ficar a favor de uma matéria né que ia prejudicar nosso município então nós estamos aí para isso para lutar junto com os itapenonenses se for a favor se for bom para a comunidade para toda a população em geral nós vamos estar aqui unidos nós vamos a quem for mas se a gente ver que não será bom para a população também vamos nos juntar e dizer não como fizemos para o presídio que tentaram instalar aqui corremos atrás usamos a nossa voz aqui para não aceitar então é isso aí conosco vocês podem contar muito obrigado com a palavra vereador Lala senhor presidente menos ruim né senhor presidente imagina a situação da nossa cidade aí não tem saúde não tem exame não tem nada para o nosso povo então a calamidade a saúde o pessoal morrendo lá no UPA porque não tem transferência para o hospital está difícil demais imagina nós também tem que pagar uma água mais cara o povo tem que pagar uma água mais cara e dar uma água pior do que a que nós temos hoje então é o mínimo que o prefeito poderia fazer para o povo é não vender mesmo a CEDAI que a CEDAI é do povo não é do nosso não é de prefeito e manter a CEDAI em dia com a gente aí mais uma vez eu quero cobrar o executivo para melhorar a situação que está na saúde exame quase ninguém faz exame transferência lá no UPA cheio não consegue transferir as pessoas às vezes com dificuldade de transferência para o hospital fica lá no UPA e acaba morrendo vereador esse momento é a matéria tudo bem então senhor presidente é o mínimo que o povo que gosta teria direito é essa CEDAI continuar sendo nossa só isso senhor presidente então a água é muito importante e a gente falando CEDAI hoje no município de Itaperuna hoje a gente só trabalha com a água mas mas teria que ter o tratamento teria que ter o tratamento de esgoto também que já está meio convencionado e a gente vê vereador Sinega eu sei que você se preocupa muito com a CEDAI e eu fiz uma pergunta a gente teve eu tive num encontro lá na igreja católica na sexta-feira onde estava uma roda de conversa com o pastor Henrique Vieira Maria Geralda Verdã José Mar Cordeiro Bispo Dom Roberto e também a pastoral da cidadania várias outras pessoas alunos do IF a gente tem que eu mostrei para o José Mar que é vice-presidente do sindicato da parte de água e esgoto um negócio muito importante hoje a gente está discutindo que não quer que vende que continua na CEDAI mas eu mostrei para ele se essa privatização em Itaperuna tivesse vindo em 2008 para trás que era a CEDAI velha não era a nova CEDAI a população tinha lotado essa câmara aqui para pedir para privatizar a CEDAI que a CEDAI não atendia não fazia nada faltava água em Itaperuna a gente lembra muito bem o deputado estadual Cori Pilar que conseguiu com o dinheiro do estado emenda dele aumentar a estação de tratamento de água que nem a estação de tratamento de água tinha condição de servir Itaperuna então a gente vê hoje que a população brigou o prefeito ouviu a gente nós pedimos reuniões e não foi só uma reunião foi várias reuniões a gente ouviu a CEDAI como empresa de economia mista que é uma parte do governo maior parte do governo mas ainda já tem uma parte que não é do governo mas a gente fica muito alegre dessa batalha que teve a população a pastoral da cidadania e todos nós aqui vimos e conseguimos ver que não precisava da privatização ou outorga da água porque a CEDAI nós não íamos privatizar a CEDAI nós íamos privatizar a outorga de água Itaperuna e a CEDAI não ficaria ou ela também mesmo poderia entrar na licitação era uma licitação nova com prazos novos mas a gente vê que a CEDAI tem uma capacidade boa hoje para trabalhar para a população e a CEDAI logo assim agora essa semana mesmo veio aqui e fez o compromisso de novo porque tinha um compromisso do investimento de 60 milhões a caixa d'água funcionando nova e isso estava parado e agora fizeram um compromisso com o município de fazer o investimento de mais ou menos 150 milhões e voltar a fazer a obra para fazer o tratamento de esgoto na parte direita do Rio Muriaé porque o bairro Niterói também não está contemplado nessa primeira etapa então a gente sabendo disso tudo o prefeito tem que parabenizar sim o prefeito Alfredão que ouviu que ele podia não ter ouvido a gente e mandado que continuasse a votação mas ele viu que a população pediu e viu e então a gente tem que parabenizar o nosso prefeito Alfredão muito obrigado Alfredão por ter escutado essa câmara e a população de Itaperuna continua em discussão em votação se os vereadores que aprovam e mandem-se como estão aprovado aprovado a devolução da matéria indicação indicação 0187 2023 indico a caso que possa ouvir o plenário que seja encaminhado ao seletivo senhor deputado federal Murilo Gouveia ao seletivo senhor prefeito e ao DENIT as seguintes reivindicações que seja realizada a construção de uma rotatória da BR-356 precisamente em frente ao centro poliesportivo com a finalidade de melhoramento no trânsito desta via e facilidade no acesso ao bairro Lions a avenida deputado Carlos Pinto Filho rua Pratão Bochá e avenida Presidente Franco Russo bem como as demais vias próximas a essas considerando o grande fluxo de veículos existente sala da sessão em 7 de agosto de 2023 vereador Paulo César da Silva essa matéria eu já fiz o pedido várias vezes agora não está a matéria é só indicação então o que que acontece esse pedido aqui eu já fiz uma vez até no governo passado quando estava sendo feito aquela reforma da BR-356 e o DENIT na época o engenheiro foi muito intransigente e tinha uma saída para o bairro Lions já aconteceu já aconteceu vários acidentes por não ter essa rotatória ali porque a pessoa tem que vir cá embaixo para retornar para o bairro Lions ou SEAB quando ele está lá perto do mercado produtor ou vem de natividade ou vem daqueles outros municípios e continua a gente vendo acidente e o risco de acidente todo dia tem que ser feita essa rotatória ali e para facilidade quem mora no Lions quem mora na SEAB para retornar quem está ali tem que ir lá embaixo na cooperativa praticamente para retornar de novo ou ficar ali naquelas ruas pequenas tentando retornar onde o risco de acidente de caminhão bater na traseira dos carros que esperam ou de moto é muito grande então agora com o nosso deputado federal Murilo Gouveia vou conversar com ele cobrar dele para que ele cobre do DENIT e que a prefeitura o prefeito possa também ajudar e forçar que seja feito essa rotatória nesse local aqui continua em discussão em votação os seus vereadores que aprovam a primeira vez como estão aprovado moção de aplausa o vereador em fascinado propõe a mesa na forma regimental após ouvir o plenário que seja presente moção de aplausa caminhada o senhor Sebastião José da Silva ex-vere... ex-vereador dessa casa legislativa pelo excelente trabalho junto à comunidade de Raposo sala de sessões 2 de agosto de 2023 vereador Antônio Pedro Rosa está em discussão em votação os seus vereadores que aprovam e o ministro como estão aprovado voto de pesar 01-85-2023 propõe a casa após ouvir o plenário que seja encaminhado o voto de pesar aos familiares do senhor Hélio José Pinheiro ex-bombeiro militar e proprietário da loja Ido Pinheiro soluções hidráulicos em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 28 de julho que Deus possa confortar a família e os amigos nesse momento tão difícil sala de sessões 2 de agosto de 2023 vereador Paulo César da Silva está em discussão em votação os seus vereadores que aprovam e o ministro como estão aprovado voto de pesar 01-86-2023 propõe a casa após ouvir o plenário que seja o presente voto de pesar encaminhado aos familiares do senhor Carlos Henrique Silveira de Andrade em virtude do seu falecimento ocorrido na data de hoje que Deus traga o conforto aos familiares e amigos neste momento sala de sessões 7 de agosto de 2023 Paulo César da Silva está em discussão em votação seus vereadores que aprovam e mandem como estão aprovados faço trabalho para explicações pessoais com a palavra vereador Sinei senhor presidente eu quero deixar aqui nessa noite um atento a presidência a pessoa jurídica do nosso jurídico da casa e os membros das comissões vão estar atentos na matéria que vem do governo para cá sem parecer jurídico da procuradoria do município porque tem matéria que está entrando em votação que está chegando nessa casa sem o parecer do procurador são matérias importantes essa reforma administrativa na outra vez veio para cá a nossa defesa o senhor sabe disso que nós votamos junto foi que nós tínhamos o parecer da procuradoria do município para estar votando então pedi para ter atenção nisso aí que não pediu o procurador para vir cá fale na matéria você vê qual é meio legal boa noite mas o governador quer fazer com a palavra o governador Zacarias presidente queria fazer aqui minhas considerações falando que hoje estive na CEMED representando a comissão de educação onde gostaria de estar agradecendo todo o acolhimento dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação acerca da continuidade ao processo e monitoramento e avaliação do plano municipal de educação eu faço parte fazendo parte da comissão de educação estou também indicado por esta casa legislativa para acompanhar ou melhor continuar acompanhando e monitorando e ainda buscando avaliação do plano municipal de educação é muito interessante presidente que esse plano é plano municipal de educação mas ele se estende também a tantas redes estadual municipal privada porque na verdade as comissões formadas dentro desse estudo ela também vai buscar informações na rede do estado na rede privada mas assim com a finalidade de alimentar de acompanhar de avaliar estamos no final do decênio porque o plano ele tem essa duração e aí assim um próximo decênio se inicia em 2025 então a gente está aí acompanhando avaliando vendo de fato a distribuição processo avaliativo enfim engloba toda a sistematização sim do que a gente oferece enquanto elaboramos e acompanhamos e avaliamos aí este plano e quando eu falo nisso gostaria também de fazer uma fala a favor dos motoristas da CEMED estamos ali coletivamente trabalhando principalmente enquanto comissão de educação a gente não sabe tudo mas a gente aprende o segmento da educação nos ensina muito nos ensina a valorizar e aí a gente toca ainda lá os profissionais da educação tem lá falado do reajuste e a gente tem ido ao secretário pedir que reveja que libere que veja as condições do reajuste ao servidor e aí a gente cai aí ainda nessa valorização do profissional motorista profissional motorista que ora olhando seguindo a direção precisa muitas vezes guiar as crianças que estão ali dentro do veículo então parabéns a eles essa valorização é merecida me parece que não é algo tão para o momento mas é algo que já passa na câmara e nós assinamos inclusive enquanto comissão jefim assinamos para que haja aí essa valorização ao profissional motorista da SEMED sou muito feliz por isso assino coletivamente com a minha comissão e espero ver mais profissionais tendo reconhecido aí o seu trabalho e então valorizado como sujeito cidadão que presta serviço por hora é só e boa noite com a palavra vereador Marquinhos de Retiro presidente hoje o prefeito Alfredão teve marcou presença na parte da zona rural nas estradas da Limeira em Retiro do Muriaé onde estão sendo feitos um belíssimo trabalho lá pelo projeto da estrada da produção enviada pelo deputado Jair Bittencourt e Murilo Gouveia e o meu pedido para o prefeito é para estender esse trabalho também para todas as estradas rurais do distrito e também os demais distritos já é fim de estar lá com esse trabalho em Boa Ventura veio de Itajara e estender lá para o Zoreia para Raposo porque é um baita de um serviço e um serviço que a população local está agradecendo muito e informam que nunca tinham visto um serviço tão bem feito e executado como aquele então que possa beneficiar também todas as estradas rurais todos os produtores e moradores da parte rural tivemos no último sábado o presidente foi esteve presente representando toda esta casa comunidade civil a presença do nosso bispo D. Roberto em retiro do Muraé na quase paróquia Santana e São Joaquim onde sediou o encontro da pastoral dos políticos católicos cristão regional leste CNBB bacana uma discussão aberta né Paulo César com todos os moradores representantes de todas as instituições e o bispo deixou bem claro ali né preparando o eleitor para uma uma eleição para o próximo ano e uma eleição tranquila que o eleitor realmente possa estudar sobre o seu candidato principalmente ter a participação de candidatos cristãos na disputa para não abrir realmente o mal dentro de um pleito dentro de um mandato então é importante esta participação de todos os cristãos dentro do pleito eleitoral para transformar representantes realmente do bem para o nosso povo e o bispo deixou isso bem claro e foi muito bacana a participação de todos com o nosso padre né é João Paulo e também o padre Márcio que veio de Campos e que está de frente com este projeto é presidente no último final de semana também né o hospital São José do Havaí comemorou 98 anos e desde 1925 né o hospital vem aí prestando é um grande serviço a toda a população e toda a região de Itaperuna dando esperança né para todos então os nossos agradecimentos aí a diretoria do hospital a todos os colaboradores a todos todos que fazem parte lá do hospital né o nosso muito obrigado e que possamos ter dias melhores né do hospital realmente atendendo mais e mais a nossa população agora vindo aí o valor de aumento né do extrateto com esperanças de dias melhores né que a nossa UPA que presta um belíssimo trabalho e atendimento de emergência a toda a região todos aqueles funcionários que se esforçam para atender mas é um local que não pode ficar né pacientes semanas esperando então que e com esse aumento né o hospital possa realmente né abrir mais portas para atender a nossa população e os nossos agradecimentos aí a todos os funcionários do hospital São José do Havaí quero agradecer a todos pelas mensagens me enviadas pelas ligações por todos os contatos feitos de agradecimento aí né pela vida pela passagem de mais um ano de vida é fico grato Silene e a todos que comemoram junto comigo né mais um ano de vida é uma semana difícil pra mim uma semana de reflexão e realmente dia 10 faz dois anos da partida da minha mãe não é fácil foi uma semana bem complicada passar o aniversário tê-la lá no hospital lutando pela vida e infelizmente eu perdi pra covid mas Deus ganhou uma baita de uma guerreira e está junto com ele olhando por nós é uma semana bem difícil pra mim mas ao mesmo tempo a gente sabe que Deus quer que a gente continue aqui lutando lutando pela minha família pelas minhas filhas por todos que acreditam em mim acreditam no meu trabalho e lutando por toda a população então fica os meus agradecimentos de força de todos que me rodeiam e gostam de mim muito obrigado mesmo a respeito do projeto que o secretário Oliver enviou pra esta casa de valorização como o Zacarias mesmo mencionou dos motoristas lá da SEMED parabéns Oliver por essa dedicação aos seus colaboradores colaboradores da sua pasta e assim a gente pede que o prefeito também possa estar fazendo just todos os outros funcionários concursados seja ele RPA seja ele nomeado de todas as outras pastas nós temos um projeto para os motoristas do PU os motoristas da saúde que estão classificados como motorista e na verdade eles tem que passar a ser a condutor de veículo até mesmo pela própria justiça pela própria orientação também da Polícia Federal então esse projeto está na mesa do prefeito está no gabinete eu espero que o nosso jurídico possa trabalhar em cima deste projeto também e dar a esses colaboradores segurança condição de trabalho e também na verdade estar de acordo com a lei que é passar a ser condutor de veículos fica aí a minha força a minha voz para todos esses motoristas e podem contar muito comigo para a gente tentar fazer também essa conquista e valorização de vocês é tudo hoje é só ia falar com Glaube aqui também pelo nascimento do seu filhinho Leonardo Oliveira Bastos parabéns Glaube parabéns a toda sua família e que Deus possa abençoar muito todos vocês obrigado a todos a palavra é do jefinho de boa aventura presidente retorna tribuna podia deixar de subir aqui para parabenizar o padre Rodrigo pela belíssima missa realizada ontem na reitoria Santa Rita em Boaventura foram 31 anos de ministério né a frente prestando esse excelente trabalho e hoje somos lá agraciado por esse padre que é benquisto por toda a região tivemos lá diversas pessoas de diversas até mesmo de diversas religiões e de diversas paróquias e capelas vizinhas parabéns padre Rodrigo também quero deixar aqui enfatizar as estradas da produção como Marquinhos disse aqui um belíssimo trabalho jamais feito na região nosso deputado Jair Tencur né ao nosso prefeito Alfredo nosso deputado Murilo que também faz parte dessa conquista aí e a Vivi na frente da secretaria na semana passada o Alfredo teve presente em Boaventura visitou lá o nosso distrito tivemos também a presença aqui de vereadores Paulo César Marquinhos e Zacarias tivemos lá visitando a capela mortuária né que está próximo prestes aí a inaugurar o Cicobi que já está próximo também se Deus quiser inaugurar e andou lá pelo distrito visitando as obras as ruas que se Deus quiser bem próximo agora também já volta a a todo vapor e quero pedir também aqui ao DR que possa estar fazendo a manutenção da RJ 202 que hoje precisa urgente do tapa-buraco e da limpeza da margem da via é só isso presidente boa noite a palavra vereadora sargento cristiano presidente retorna essa tribuna porque eu não poderia deixar de parabenizar aqui né na nossa casa nosso amigo Marquinhos de retiro meus parabéns a gente teve o privilégio de poder cantar um parabéns com você isso pra gente é muito importante a gente sabe que hoje em dia os minutos né do nosso dia vale ouro né as horas estão passando muito rápido e poder parar um tempo do nosso dia pra dedicar né ao nosso amigo isso é nos faz ser bem melhor parabéns que Deus te abençoe muito também quero parabenizar nosso amigo Jean Campos Barcelos né o Jodebs também tá parabenizando juntinho comigo aqui que hoje também é o dia dele e também Adriana Levone nossa secretária de ação social que Deus abençoe com muita saúde e quero trazer uma notícia aí boa pra todos nós a prefeitura hoje tem um 0800 pra estar recebendo aí as denúncias 0800 711 21 21 0800 711 21 21 meus amigos itaperonenses eu tenho trabalhado incansavelmente a respeito de maus tratos de animais tenho ido a várias residências conversado com as pessoas tentando orientar muitas das vezes é necessário fazer a ocorrência retirar o animal de onde ele está e eu não estou dando conta desse trabalho quero pedir aí a ajuda de todos vocês está aí o 0800 você que souber de algum animal que estiver sofrendo faça a denúncia através do 0800 tem uma equipe agora no meio ambiente pra estar aí nos auxiliando eu vou estar sempre auxiliando junto porque são 134 anos da cidade de Itaperuna nunca foi feito nada de relevância pra tirar esses animais de rua pra dar uma vida digna pra castrar como nós estamos fazendo nós já castramos mais de 5 mil animais graças ao nosso deputado Jair Bittencourt eu agradeço muito tudo que ele fez ele que conseguiu trazer esse projeto do estado RJPET pra nossa cidade e eu tenho trabalhado muito eu capturo os animais de rua eu mesma junto com com um protetor chamado Leandro não é minha função de vereadora mas é minha função de protetora de animais então eu estou sempre nas ruas capturando faço isso com muito amor porque sempre fiz e me sinto bem em estar fazendo às vezes sou criticada às vezes recebo até deboche mas eu não me importo eu subo vaiada eu desço vaiada eu recebo deboche eu não ligo pra nada disso eu ligo pro meu trabalho eu sei que eu trabalho eu sei que eu faço todos os dias eu estou nas ruas quem está aí vendo as minhas redes sociais e acompanha meu trabalho sabe do que eu estou falando e se hoje tem essa quantidade menor de animais na rua é graças ao meu trabalho de estar castrando de estar tentando doar e eu sei que isso é saúde pública isso a gente sabe que animal na rua atropelamento vai pro SUS tira ali que poderia estar atendendo uma pessoa com doença porque tem que atender aquele acidentado então se a gente não tem animal na rua evita os acidentes então o SUS sobra pra quem tem uma enfermidade doença como esporotricose que é doença que o gato do gato que passa pros humanos eu estou cansado de bater nessa tecla tem pessoas que nem sabe que isso existe e a gente tem um surto no estado do Rio de Janeiro só sente na pele quem está com a doença e sabe que que a doença é séria né então eu estou lutando por isso desde que assumi essa cadeira e vou continuar lutando vou estar aí na Brasília esse mês porque vou estar com o deputado lá Marcelo Queiroz que também luto por essa causa o nosso deputado Murilo Gouveia está fazendo essa ponte pra que eu consiga algum benefício alguma ajuda dele e quem ama animal não tem esse negócio de que aqui tem um deputado que lá não tem não existe isso cara quando ele ama o animal ele vai fazer pelo animal entendeu e é saúde pública vamos olhar com os verdadeiros olhos saúde pública e vamos também conscientizar as pessoas as pessoas estão vindo aqui e jogando animais na nossa cidade então se você ver filma gente fotografa eu vou até em outro estado eu vou aonde precisar ir pra trás dessa pessoa prendo prendo mesmo levo pra delegacia faço porque é meu dever eu estou aposentado na polícia militar mas eu sou polícia o resto da minha vida o resto da minha vida eu serei polícia então peço a ajuda de todos vocês eu estou a gente conhece os protetores conhecem todos os animais da nossa cidade quando abandona um animal aqui a gente sabe que o animal foi recém abandonado então eu preciso da ajuda de vocês quanto a isso uma hora alguém filma uma hora alguém tira uma foto e se a gente propagar isso e cada um tiver aí olhando rapidinho a gente vai conseguir pegar alguém pegou um levou pra delegacia fez o que tem que ser feito ah meu amigo vou começar a ter medo de fazer e já está acabando meu horário mas na próxima sessão eu venho falar respeito do castramóvel pra vocês por hoje é só muito obrigado não haver mais nenhum vereador que quer fazer uso da palavra encerra a presente sessão marcando nova reunião pelo dia 9 de agosto 2023 às 18 horas em seu horário regimental muito obrigado tv itaperuna.net a sua melhor opção na internet 9 7 7 Tchau.